...de setembro de 2011, declaro aberto os trabalhos da 29ª reunião ordinária do exercício de 2011 da 31ª Legislatura da Câmara Municipal de Hino da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos os atores para que em pé cantemos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro Em todo o céu, na pátria, nesse instante, seu penhor, nessa inovade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria mágica, na pátria só, pessoal. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, em teu formoso céu, prisão e olímpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, bávio, do colosso, E o teu futuro espelha, essa grandeza, terra florada, entre outras línguas, no Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Tentado eternamente ver-se esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, Fulcuras, ó Brasil, farão da América, iluminando o sol para o novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus sonhos limpos, campos, tem mais sonhos. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, do que eu sei, o mais valores. Ó pátria amada, glória da nossa missão, Brasil, que o amor eterno seja símbolo, O lábaro que os ventas estrelado, ele fica o rei de louro dessa flâmula, Quase no futuro e glória do passado. As séries da justiça, cada forte, elas confiam o teu amor de a luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra florada. Entre outras vilas, com o Brasil, a pátria amada, Dos filhos desses solos, mãe e gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo essa ratificação e tribunação, a mesma está aprovada. Solicito o assessor-geral da presidência, o senhor Marco Antônio de Lima, Para que apanhe as assinaturas. O senhor Marco Antônio de Lima, O senhor Marco Antônio de Lima, O senhor Marco Antônio de Lima, Solicito ao primeiro secretário, o vereador Ricardo Adriano Sass, Para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 69, versículo 12. Aqueles que se assentam à porta, falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Comunicações da presidência. Informando que recebemos o ofício número 1119, barra 11, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Onde consta o processo digital referente ao Acordo 3563, barra 10, da 2ª Câmara, de 1º de dezembro de 2010, Referente ao processo número 1332, barra 09, relativo à prestação de contas do município de União da Vitória do exercício financeiro de 2008. Esta presidência, através do presente ato, e atendendo o disposto ao regimento interno, Encaminha ao Acordo 3563, barra 10, e demais documentos, Para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio, Afim de que a mesa possa iniciar o processo de análise e prestação de contas, exercício de 2008, Com a posterior elaboração do parecer e do decreto legislativo. Oficios do Executivo Oficio 1535, barra 2011 Encaminhando o veto total ao Projeto de Lei nº 10, barra 2011 De autoria do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira O qual dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de guarda-volumes Nas agências bancárias do município de União da Vitória Matéria do Executivo Projeto de Lei Ordinária nº 64, barra 2011 Dispõe sobre a abertura de crédito adicional e suplementar Por superávit financeiro Projeto de Lei Ordinária nº 65, barra 2011 Dispõe sobre a abertura de crédito adicional e suplementar Por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2010 Matéria do Legislativo Matéria enviada para aparecer Da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio Enviada em 6 de nove de 2011 Projeto de Lei Ordinária nº 60, barra 2011 Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2012 E dá outras providências Indicações Número 142, barra 2011 Do vereador Zilhoto Daldin Ao senhor prefeito municipal Para que determine a Secretaria de Obras Providenciar o asfaltamento Dos acessos em torno da antiga rodoviária intermunicipal de União da Vitória Tendo em vista que a trafegabilidade naquelas ruas Estão comprometidas Número 143, barra 2011 Do vereador Zilhoto Daldin Ao senhor prefeito municipal Para que determine a Secretaria de Obras Providenciar a abertura de uma valeta De aproximadamente 40 metros Com posterior colocação de tubulação de 40 centímetros De fronte ao imóvel nº 162 Na rua Marechal Castelo Branco No bairro Sagrada Família Fim do expediente, senhor presidente Fim do expediente Esta presidência Despacha As indicações aos órgãos competentes Os projetos que deram entrada na casa de lei São despachados às comissões para os devidos pareceres Solicito ao secretário Ricardo Adriano Sass Para que informe se algum dos idios É inscrito para o uso da palavra No horário do expediente Está inscrito para o uso da tribuna O vereador Jair Brunhar Concedemos a palavra na tribuna O vereador Jair Brunhar Quero cumprimentar Nobres vereadores A imprensa falada e escrita Muníssimos aqui presentes Sirvo-me dessa tribuna Primeiramente Para relatar algumas ações Da administração municipal No intuito de geração de emprego E instalação de indústrias Nós temos o caso de várias empresas Já instaladas nesse período Podemos citar algumas delas Como a empresa Narciso Que ampliando o número de funcionários E mais uma empresa instalada Assim como a Videplast e a Maxiplast A Videplast Inclusive um sistema de publicação A ONU em sua página inicial Traz um histórico De União da Vitória Da nova empresa E também dos pontos de referência Histórico de União da Vitória E turísticos Que hoje gera um grande número de empregos E principalmente também Permite através dessa empresa A empregabilidade em demais empresas Que se consorciam com esta Na área de plástico Da mesma forma Na semana que passou Alguns dias atrás Nós tivemos A diretoria da empresa Iazazaki De Irati Que tem sede também na Bahia E em São Paulo Essa empresa Somente em Irati Tem 1.600 empregados Especialista na parte De formatação de chicotes Automobilísticos e redes E tem interesse em se instalar Em União da Vitória E instalando-se em União da Vitória Abrirá de início Com garantia 250 novos empregos Eles vêm em busca De uma parceria Podendo ser Por uma concessão De uso De área Ou de propriedade Por tempo indeterminado Ou determinado Baseado No que For o interesse Do município Nessa geração E em conversa Com o prefeito Com lideranças E também Com a empresa Nós tivemos Várias sugestões E uma delas seria Para que essa empresa Se instalasse Aqui A concessão De uso De um dos barracões Da Frisesp Aonde hoje Ele não passa De um elefante branco Com pouco uso E que poderia Assim Ser uma concessão Temporária Para essa empresa Para que pudesse Instalar-se Até A concessão De uma área maior Na nova área industrial Que essa casa de leis Aprovou Outro dia ainda A liberação De verba De crédito Para aquisição Desta área Lá na região Do Poço Cacique Portanto Deverá ser Colocado A discussão É a ideia Do prefeito É a ideia Da administração Que essa casa de leis Passe a discutir Essa possibilidade De implantação De instalação Dessa indústria Uma vez Que ela irá ter Como garantia inicial De 250 novos empregos É lógico Que essa ideia Precisa ser levada Aos segmentos Da sociedade Ser amadurecida Porque ela deva sim Dessa maneira Proceder Antes da sua instalação Ou autorização É uma consulta É uma sugestão É um levantamento Para que possamos Através dessa maneira De viabilizar A geração De novos 250 empregos Para a Ana Vitória É uma empresa Que tem Renome Qualidade Garantia De geração De emprego E que Junto a ela Sem dúvida nenhuma Novas empresas Prestadoras de serviços Estarão Se Adicionando Assim como Já nós tivemos O caso Da Vida e Plast E da Maxi Plast E outras Que estarão vindo No mesmo sistema E na área eletrônica Nós podemos ter A mesma sequência É uma empresa Que tem Sucesso Em Irati Na Bahia E em São Paulo Sem dúvida nenhuma Poderá vir Sim A ser uma empresa De sucesso Também Aqui em União da Vitória Também No levantamento Feito Três Novas galerias Estão sendo Projetadas E orçadas Pela administração Municipal Para serem executadas Brevemente A da região Da Padre Sapuriti Que eu vejo sempre O vereador Biles Preocupado Com esse problema Assim como A da região Do São Bernardo Ali próximo A Pai Que tem um problema Bastante sério E também Vejo também A preocupação Do vereador Daldin Com a região Do bairro São Brás Uma galeria Para resolver o problema Naquela parte Baixa do São Brás E queria Ser trabalhado São três obras Muito caras Mas serão Executadas Assim como Essa administração Já colocou Em prática Executou Mais de 15 Quilômetros De tubulação Mais de 15 mil Tubos colocados Em União da Vitória Para a qualidade De vida Saúde E garantir Segurança Da nossa população Da mesma maneira Também E que ficou bem claro A necessidade Que nós temos De viabilizarmos E a administração Iniciará Nos próximos dias Os trabalhos Da Bilão De Sousanades Em São Cristóvão Partindo Lá Do Bento Munhoz Ligando O asfalto Aqui Naquela rua Que atualmente O pessoal Está passando Ao lado Do Floreste Que sofrerá Um alargamento Para que Permita Avaçar De ciclistas E ainda Um nivelamento Porque Ela tem demonstrado Ser eficaz E eficiente Mesmo Nas pequenas cheias Que não ultrapassam Aquele limite Tão quanto Tem sido O trecho Na região Ali do Molério Portanto Irá solucionar Aquele problema Facilitando O acesso A São Cristóvão E também Evitando Que fique toda Uma quantidade De poeira Naquele trecho E está dentro Desse mesmo projeto Partindo Ali Da religião Próximo Ao Molério E o asfalto Passando Até A Bento O melhor Que está Lá em cima No conjunto Do Bento Munhoz Toda Bilão De suas Anaves Também Ainda Nessa mesma Discussão Na solicitação Da construção O estudo De uma Rotatória Similar Aquela Que tem Na frente Do Bento Munhoz Nós Queremos Uma similar Aquela Agora Lá em cima Na região Do ginásio De esportes São Cristóvão Na rua Cordovante Frederico Nemelo Será Uma solução Porque ali Toda semana Nós temos acidentes Que envolvem Motoqueiros Ciclistas Pedestres E automóveis Portanto Essa semana A equipe de trânsito Estará fazendo Um projeto Porque é De baixo custo Ali É o exemplo Que foi feito Na entrada Do Bento Munhoz E que ali Não tivemos Nenhum acidente E poderá ser feito Mesmo lá Na região Desombrado Na queda De acesso Portanto Fica aqui O registro Desses planejamentos A ser executado Pela administração Municipal Nos próximos dias Também Fui procurado Por acadêmicos E por pessoas De União da Vitória Sobre Um problema Que envolve Os psicotérgicos Ou testes Com a psicomédia Empresa Carenciada Pelo DETRAN E que essa Casa de Leis Aqui está Junto Também o chefe Do DETRAN Essa Casa de Leis Precisa Verificar E nós precisamos Verificar O que está acontecendo Tem algo de errado Porque Não há como Se entender Um índice Tão elevado De reprovações Dá uma sensação De uma indústria Que reteste Nesse sistema E ainda Não está nem claro Quais são As regras Ou o acesso A correção Que é feito Por essa empresa Psicomédica O vereador Daldin Já demonstrou Essa preocupação As palavras Às vezes nervosas De quem o procurou Não justificam Né vereador O que Não dá pra aceitar Que a maioria Das pessoas Reprovem Quatro, cinco Ou seis vezes Pessoas com condições De serem aprovadas Pessoas Com preparo E estudo Com equilíbrio Emocional E psíquico Tem algo errado No meu ponto de vista Há necessidade Sim De ser Verificado O índice O percentual Desde o dia Que essa empresa Começou a prestar Esse serviço Qual é o índice De reprovação E não pode ser Somado um Por pessoa Que reprova Porque tem gente Que reprova Uma, duas, três, quatro Cinco vezes Ele tem que ser Somado Adicionado Porque um relatório Que eu percebo Ele vem com Ele é reprovado Uma vez Mas essa mesma pessoa Tá lá Quatro Então ele não reprovou Uma São quatro Reprovações O índice É alarmante E as pessoas Que me procuraram São pessoas Com condições São professores São acadêmicos De último ano São cidadãos Empresários São pessoas Esclarecidas São pessoas Com total preparo E equilíbrio Precisa ser verificado Sim Sobricitado Dados Números Percentuais Dos últimos cinco anos Sem esse índice Era tudo isso Porque há Impressão De que tem Uma indústria De geração De retestes Na área Né Desse sistema Esse é o meu ponto de vista Fica aqui um registro Nessa casa de Deus Não havendo mais inscrição Para a tribuna Passamos de imediato A ordem do dia Solicito Ao vereador Ricardo Adriano Sass Secretário Desta casa de leis Para que faça A leitura Da matéria Constante Matéria Da ordem do dia Em segunda discussão E votação Do projeto De lei ordinária Número 59 Barra 2011 Disponho sobre a abertura De crédito adicional Suplementar Por excesso De arrecadação Na fonte 000 Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Em segundo turno Votação Do parecer fundamentado Da comissão De constituição Justiça E redação Final Favorável Ao projeto De lei ordinária Número 55 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Votação Votação Do parecer fundamentado Número 55 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Votação única Do projeto De lei ordinária Número 55 Barra 2011 Autoriza O município De União da Vitória Através da Fundação Municipal De Saúde FUSA Afirmar convênio Com a Associação Profeta Daniel E da Outras Providências Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Em redação Final Votação Do parecer Fundamentado Da Comissão De Constituição Justiça Em redação Final Favorável Projeto De lei ordinária Número 56 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam Uma palavra Vereador Mário Lúcio Senhor presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Vereadora Município Presidência E prensa Escrita Eu recebi Eu solicitei Na votação Anterior Um esclarecimento A respeito Desse projeto Tendo em vista Que se trata Da lei Pelé Que é Específica Para Aquisição De material Esportivo E veio Uma explicação Continua Não esclarecendo Estive Conversando Com o secretário Dessa casa Que ele recebeu Uma informação Verbal Da prefeitura Dizendo que não Teria a rubrica A rubrica Certa Para poder fazer Essa licitação Para a prefeitura Então A sugestão É que se faça Do modo certo Que se transfira Faça uma suplementação Para a AME E a AME Faz a licitação E adquira o material Eu tenho certeza Que a suplementação Nesse sentido Seria aprovada Nesse caso Sem problema nenhum E a própria AME Poderia depois Após Aí sim Fazer a aquisição Do material Esportivo Porque a lei Específica Eu acho errado A gente Transirir essa verba Para o material De consumo Conforme está sugerindo A prefeitura Então por isso Estou votando Contra a presidente E sugiro Que a gente Que os demais Acompanhem esse voto E se for caso Que a gente aprove Mais tarde A gente aprova Vamos suplementar A AME E a AME Faça aquisição De materiais Esportivos A verba é para isso mesmo No mesmo motivo E fazer com o intervento A prefeitura Muito obrigado Sr. Presidente Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Com o voto Ao contrário Do vereador Mário Lúcio Votação Do parecer Fundamentado A comissão De finanças Orçamento E patrimônio Favorável A projeto De lei originária Nº 56 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Em primeira discussão Em votação Do projeto Vereador Maria E vereador E vereador Gilmar Assessoramento Acho que deve ser feito A suplementação Em votação Em votação Projeto de lei originária Comissão Comissão de lei originária Comissão de lei originária Nº 61 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Votação Do parecer Fundamentado A comissão Comissão de lei originária Nº 61 Nº 61 Barra 2011 É o parecer Em discussão Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Votação única Do projeto Do projeto de lei originária Nº 61 Barra 2011 Dispõe sobre autorização Para adquirir imóvel Diretamente Por desapropriação Judicial Ou amigável E da outras providências Em discussão Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Em discussão única Requerimentos Nº 181 Barra 2011 Do vereador Gilmar Jalichuk A Secretaria Municipal De Indústria Comércio E Turismo Para que informe Quais os motivos Que até a presente data Não foi concretizado A elaboração De projeto Para doação De terreno Para o CTG Os Birivas Justificativa A diretoria Desse grupo De tradições Gaúchas Que pretende Construir Em imóvel A ser doado No distrito De São Cristóvão Nos questionou Da dificuldade Para se estabelecer A doação Não sabemos Quais são os motivos Da demora Em discussão Em votação Srs. Vereadores Que a prova Permaneça como estão Aprovado Número 182 Barra 2011 Do vereador Gilmar Jalichuk A Comissão Municipal De Transporte Coletivo Entrar em contato Com a empresa Permissionária Nossa Senhora Da propriedade Determinando que a mesma Disponibilize veículos De maior capacidade Na linha do Bairro São Brás Nos horários Das 7 às 8 e 30 horas Das 11 e 30 Às 13 e 30 E das 18 Às 19 e 30 horas Justificativa Causa transtorno Diariamente O transporte De populares Que percorrem A linha do Bairro São Brás Pois a empresa Está utilizando Veículo De pequena capacidade Não sendo suficiente Para a grande demanda Nos horários Específicos Relatam usuários Que várias pessoas Permanecem em pé Todo o percurso Em função Da superlotação Em discussão Em votação Senhores vereadores Que a prova Permaneça como está Aprovado Número 183 Barra 2011 Do vereador Ricardo Adriano Sass Ao senhor prefeito Municipal Para que determine O setor de planejamento Incluir no projeto De asfaltamento De vias públicas A rua Pacífico José da Silva No bairro São Gabriel Justificativa É grande o anseio Da população Residente naquele bairro Visando a concretização Dessa obra Pois trata De acesso Essencial Para alunos E direção Da escola Municipal Do Quilicaxias Escola estadual Judite Simas Canela Além de grande Número de funcionários De três Grandes empresas Localizadas Na região Também Há de se registrar Necessidade De asfaltamento Dessa via pública Haja vista Que essa Casa de Leis Acaba de aprovar O projeto Número 39 Barra 11 De doação De doação de parte De imóvel Para o governo Do estado Onde será construída Uma quadra De esportes Coberta Consequentemente Aumentará O fluxo De populares Em discussão Em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneça como Estão Aprovado Número 184 Barra 2011 Do vereador Júlio Adilson Pires A comissão Municipal de Trânsito Para que estude A possibilidade De atender Solicitação Dos moradores Situados Às margens Da rua José Júlio Cleto Da Silva No bairro São Basílio Magno No sentido De atender De estender A mão única Já existente De fronte Da escola Coração de Maria Em toda a extensão Da via pública Justificativa Relatam Os moradores Que é impraticável O sistema De mão dupla Na rua José Júlio Cleto Da Silva Trecho entre A rua Marechal Deodoro E a linha férrea Divisa Com a cidade De Porto União Pois trata-se De uma via estreita E quando ocorre Estacionamento Em ambos os lados É muito difícil A passagem De qualquer veículo Principalmente Veículos de grande porte A exemplo De ônibus Que se dirigem Às faculdades Transtornos Para estacionar E também Para os moradores Adentarem As suas garagens Fazem com que A mudança Para a mão única Seja a mais eficiente Em discussão Em votação Senhores vereadores Que a prova Permaneça Como estão Aprovado Pelo ordem Senhor presidente Com a palavra Vereador Castilho Atrasado Senhor presidente Solicitação É uma moção Senhor presidente Eu queria pedir uma moção Para todos os vereadores Aqui Para o cidadão Celso Louvica Ex-vereador Dois mandatos Por Vitória Era empresário De vans Que puxava alunos Nas escolas De Nova Vitória E morreu Prematuramente Há 53 anos No final da semana Que passou Um honesto Trabalhador Que deixou Saudades Toda a escola As escolas Que ele passava Prestando serviço Um serviço De ótima qualidade Uma pessoa Boa Que nos deixe Que deixou uma família De deixou filhos Eu queria que essa câmara Através de todos os vereadores Pudesse dar Esse voto De profundo empresário A família Seria isso Senhor presidente A mesa Acata a moção Moções Número 39 Barra 2011 Do vereador Ricardo Adriano Sass Um voto De louvor Parabilizando A nova diretoria Do conjunto João Paulo II A pessoa Do senhor João Saff E demais diretores Pelo sucesso Alcançado Nas eleições Realizadas No dia 9 De setembro De 2011 No referido Bairro Certamente Os moradores Do conjunto João Paulo II Estão muito bem Representados E mudanças significativas Serão conquistadas Para o bairro Transmita-se O teor Desta moção A todos os membros Da diretoria Em discussão Em votação Senhores vereadores Que a prova Permaneça como estão Aprovado Fim da ordem do dia Senhor presidente Fim da ordem do dia Esta presidência Deixa livre O uso da palavra Os vereadores Que dela Desejarem fazer uso Com a palavra Vereador Daldino Boa noite Senhor presidente Boa noite Senhores vereadores Senhora vereadora Boa noite A população Aqui presente É uma satisfação Tê-los aqui Em relação Ao pronunciamento Do vereador Jair Brunhaco Em relação Ao DETRAN A outros testes Psicológicos Que nos são feitos Eu gostaria De Comunicar A esta casa Que na semana Passada Eu percebi Aqui nesta casa A psicóloga Miriam A qual Veio Me tirar Algumas dúvidas Que foi levantado Naquele pronunciamento Onde Eu simplesmente Relatei O que o DETRAN A justificativa Que o DETRAN Contou em relação Aos testes Não aptos Temporariamente Inaptos Realmente O número De pessoas E isso Eu falei Naquele dia Que são considerados Não aptos Temporariamente É muito alto É 34% Em torno de 34% Da população Que vai fazer testes Também Ela me trouxe Ao conhecimento Porque a gente Na verdade Não é psicólogo Não podemos Não é o papel Meu Ser Fazer o papel De psicólogo Mas A gente vê A dificuldade Que a população Tem Aquele dia Eu citei Os funcionários Da ótima Pessoas que lidam Com a população Que estão Há anos ali Trabalhando E a gente vê A clareza E o preparo Dessas pessoas E reprovar Seis vezes É um absurdo É um absurdo Então o que ocorre Ela esteve me explicando Algumas coisas E eu mostrei Para ela Algumas falhas Que não é dela Mas sim Infelizmente Tudo é trânsito Por exemplo Senhores No teste coletivo Onde é feito Com todas as pessoas Ali Ela já sabe Que várias Daquelas pessoas Reprovaram Mas elas são chamadas Assim mesmo Para um segundo Para o individual Que eu acho Já No meu modo de ver Um absurdo Porque se a pessoa Mora lá em General Carneiro Paula Frontin Cruz Machado Ela já foi Reprovada E ela Como médica Como psicóloga Ela já Já viu Que essa pessoa Reprovou Vai chamar a pessoa Simplesmente Para gastar Passagem de ônibus Vir aqui Fazer o teste O individual E Depois disso Ela dizer Informar Que a pessoa Foi aprovada Ela me falou Que ela não pode Fazer nada Em relação a isso Por quê? Porque são normas Do DETRAN Inclusive Me salientou Que Que provavelmente No ano que vem Seja mudado Esse tipo de A inversão Vai ser feito Primeiro O teste individual Para depois Ser feito o coletivo Em relação As As reprovações Não há Ela Me falou o seguinte Olha vereador Tem pessoas Que passam A noite inteira No velório Que no outro dia Vão fazer o teste Sai do velório E vão fazer o teste Pessoas que chegam nervosas E eu como psicóloga Não posso Aprovar Porque elas demonstram Que não estão preparadas Até eu Até eu brinquei com ela Eu disse assim Tentias da sua vida Que a senhora Não seria aprovada Num teste psicológico E ela disse Realmente É verdade Então Eu vejo assim Que alguma coisa Já melhorou Hoje Por exemplo No No protocolo De agendamento No protocolo De agendamento Já vem Antes vinha Solicitando Somente Que levassem A carteira De identidade E nada mais Era só isso A mensagem Que vinha Hoje ela já diz Que a pessoa Que não for considerada Ápita Tem direito Uma entrevista Devolutiva Então O pessoal Das altas escolas Vários Já me chamaram Para conversar E disse Olha vereador Alguma coisa Já melhorou Já Já melhorou Mas eu acho ainda Vereador Jair Que o senhor tem toda a razão Que é uma situação Que a gente tem que Ter essa preocupação Porque o número Ainda é muito elevado Eu tenho aqui os dados Não sei se o senhor Chegou a notar Aquele dia Ou Ou De duas E duas mil e vinte e quatro De quatro avaliações psicológicas Trinta Foram consideradas Inaptas Temporariamente E Seiscentos e oitenta e nove Foram consideradas Necessita nova avaliação Que Que vem a ser Exatamente Então O senhor Veja o que De duas mil e vinte e quatro Seiscentos e oitenta e nove Pessoas Tem que fazer nova avaliação E Tem pessoas Que fazem três e quatro Cinco Seis vezes Cinco Seis vezes Dessa maneira Que Que foi Colocado Aqui Né E E se nós Levarmos em conta Como o senhor falou Que várias e várias Pessoas Faz uma Duas Três Quatro Cinco Seis vezes Tem pessoas Que Tem um prazo de validade Se não conseguir fazer em um ano Ela perde Ela tem que fazer Tudo Tudo de novo Então É que nem eu falei A gente não quer interferir Na análise psicológica Dessa 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 médica Né Dessa pessoa Dessa profissional Nessa área Mas a gente Tem que ver A situação da comunidade Da população Porque É impossível Que uma pessoa Como o senhor falou Vários jovens Aí em faculdade Não tenham Condição de passar Para reprovar Quatro, cinco, seis vezes Num teste desse Não tem lógica Não tem lógica Mas era uma questão Fico muito contente Que o senhor também Tenha se interessado E tenham procurado o senhor Para É mais um Né Que está batendo Nessa situação E eu acho que Seria interessante Que todos os vereadores Sempre haja em relação A esse problema Que vem ocorrendo Na vitória Esse relatório aqui Em relação Só aumenta seis meses A tela Aqui fala o seguinte Tem uma parte aqui Que eu gostaria De ler novamente Informamos ainda Que a divisão De medicina E psicologia Começou a fiscalizar Serviços de psicologia Das clínicas Credenciadas Ao Detran Paraná Em 2010 Quando formou Seu corpo profissional De psicólogos Nestas fiscalizações Tem-se observado Irregularidades Técnicas no lançamento Dos resultados Quer dizer Se lá atrás O próprio Detran Já verificou Que havia Algumas irregularidades É sinal Que alguma coisa Estava caminhando Ao contrário Estava errado E eu vejo também Que Além disso Além desse problema Do teste psicológico Nós temos Um outro problema Que eu até Até falei A fim do senhor Juscelino Que eu vi De general Carneiro Essa pessoa Tem 55 anos De idade Essa pessoa Trabalhou 8 anos Com ônibus Abitur Essa pessoa Trabalhou Mais de 10 anos Com bitrem Fazendo O país inteiro Rio de Janeiro Belo Horizonte E assim por diante Essa pessoa Trabalha Hoje Puxando Tora Do mato Do interior Do município De general Carneiro E essa pessoa Não consegue Falta 2 anos Para se aposentar 2 anos Falta Para se aposentar E ela não Está conseguindo Fazer a carteira É passar No teste psicológico A renovação Então Eu digo o seguinte Essa pessoa Ela teve um Ela estudou Até a 4ª 5ª série No seu tempo Ela é um profissional Ela nunca se envolveu Em acidente Ela é um Com certeza Um excelente profissional Porque senão Não estaria Transportando pessoas Daqui para Curitiba E bitrem E essa pessoa Está correndo o risco De perder O seu emprego Por não conseguir Passar no teste Que ela Psicológica Que ela Envolve a sua profissão Há mais de 28 anos 30 anos Então É um É um fato De coerência De coerência A realidade É outra Hoje Eu até citei Para ela Não é Não tem nada a ver Mas eu digo assim Hoje nós continuamos Vendendo lote Em lugares baixos Na cidade Mas é um direito Adquirido Lá do passado Se hoje Continua sendo Vendido lotes Em lugares baixos Uma das pessoas É a prefeitura mesmo Está tirando gente Toda hora Por que uma pessoa Que fez a carteira Há 28 anos Atrás Não tem como Ter o direito Adquirido Pelo menos Não É Não Não ser necessário Fazer esse teste Psicológico Simplesmente O teste de volante O teste de visão Porque ela Está provada Se em 28 anos A pessoa não sabe dirigir Como que Né Então seria uma Uma questão É De coerência Então fica aqui Mais uma vez É A minha É A minha Preocupação Em relação a isso E que bom O vereador Jair Que pessoas Vieram lhe procurar Como o vereador Pires Também Comentou agora Há pouco comigo Né Que várias e várias Pessoas procuraram O vereador Durante o mês O senhor gostaria De uma parte Eu que fez um Sim Por gentileza Acabou o seu tempo O vereador Está aqui Obrigado senhor presidente Então peço a palavra Para o senhor presidente Com a palavra Vereador Castilho Senhor presidente Eu também tenho Algumas pessoas Que me reclamaram E Eu tenho Realmente Pensado Conversado Com as pessoas Eu Conheço Uma menina Inclusive Casada Que tem Faculdade Ela aprovou Quatro vezes Quatro vezes Então eu vejo assim Que parece que O problema O problema Não sei onde está Talvez Seria Dessa câmara aqui Fazer Uma solicitação Ao Detran Paraná Que se explique Qual é O regulamento Qual é A norma O que está acontecendo Porque Vejo bem A menina Inteligente Passou em concurso Público Quatro vezes Ela aprovou E ela já não tem Mais ano Para poder fazer Esse dia Ela me cobrou Estava na frente de casa Diz assim Olha Dirigi eu sei Eu tenho Eu tenho faculdade Será que eu não tenho Habilidade Para ir lá Estão Me passando Uma necessidade De púlice Então eu não sei Conjuntamente Para o Detran Paraná O que eu tenho Que dá A devida explicação Ou mandar Realmente Qual é O critério Usado Porque não é Possível Também acho Que não é Eu tenho Apenas quatro Aclamação Da área São Cristóvão A respeito De Ação de aprovação Eu não acho Que está certo Isso aí Não acho Se a pessoa Por assim De Grau médio Para baixo E vai lá Nervosa E roda uma vez E na segunda No máximo E é aprovado Até a gente Consegue Entender Agora uma pessoa Com faculdade Uma pessoa Que passa Em concurso público Uma pessoa Que Como que pode Alguma coisa Alguma coisa Está errada Então eu acho Que nós temos Que se organizar Outra coisa Que eu queria Também Falar É A respeito Agora Da Da Vila Zanaves Como o vereador Jair se pronunciou Que A gente teve Muitos anos Batalhando Por isso E que o prefeito Jugo Está de parabéns Por essa Essa obra Que realmente Vai dar Uma nova Propagem Para o nome da vitória Para São Cristóvão Até porque O acidente Que ocorreu ali Na Avenida Bola da Frente Justifica Senhor presidente Quanta gente Tem corrido Na Avenida Bola da Frente Acidentado E acidentes Que acontecem Sem parar Justamente Vimos nós Debatendo Quantas vezes Aqui E uma hora Dessa Vem Acalhar O anúncio Dessa obra Que tanto Temos pedido E que hoje Sensibilizou E que realmente Vai sair A poeira Que tem feito Que nem o vereador Citou ali É uma coisa Desanimada De morar Naquela avenida Principalmente Que provou Agora Com a cheia Aquelas duas Quadras e meia Que tem ali Que pessoas Dizem assim Eu vou embora daqui Vou parar com o meu negócio Vão embora Vão sumir daqui Então Realmente O licitativo Que tem batalhado Parabéns Mas também O prefeito Também tem Tem seu Seu mérito Seu trabalho De dedicação Eu tenho certeza Que vai fazer Com que essa obra Vamos dizer assim Gratifique A população São Cristóvão Como um todo Que ele realmente merece Seria isso Com o presidente Com a palavra Vereador Jair Brunha Também Reenforçando aí Essa parte Do exemplo psicológico Porque a pessoa Que passa Na prova Na parte de escrito Volante Enfim Todo termo A condição Mas e ainda Esse índice De 3 mil Para 600 Ele não é real Porque ele coloca A pessoa Dentro de 3 mil E esses 600 São os que vão fazer Duas Três Quatro Cinco vezes Então ele vai subir Para 2 mil Esse número Porque ele É computado Com 1 Mas ele repete 3 a 4 vezes E a culpa Não está No detrimento Não está Está nas normas Que não são claras E a forma Com que essa avaliação Ocorre E que a pessoa Não entenda Onde que ela ficou fora Porque esse critério Acaba sendo Apenas na consciência E na mente Do psicólogo Uma formação dele É o mesmo De você tentar Contrariar Um neurologista Na análise dele Num quadro clínico Teu Então deveria Essa pessoa No reteste Não mais Passar pelo mesmo No psicólogo Porque daí Eu começo a me dar Sim da capacidade Do psicólogo Ou da neurodeste Do psicólogo Ou do interesse Financeiro Porque ele gera Um retorno A cada reteste Fica aberto Dessa forma A interpretação Não vejo Com o DETRAN O sistema Mas sim Com a necessidade De ter Essa alteração Reprovou uma vez Com o psicólogo Daldin A segunda Vai fazer Com o psicólogo Pires Ou a terceira Vai com o psicólogo Castilho Vai alterar Esses psicólogos Para ver E você terá Porque qual é Aferição Do psicólogo Nós temos faculdade Fazendo leilão Pagou a mensalidade Se cair a identidade Na frente Se você passar E cair E bobear Se aprovar No vestibular Se você pagar A mensalidade E ir certinho No fim do ano Dos quatro anos Cinco Tem também Um certificado Então nós temos Que também Verificar aí Se há ou não Também Nesse sentido Não quero dizer Que não há A necessidade Excelente E defenda a classe Mas também Temos o risco É essa Esse é meu alerto Que eu quero deixar aqui Muito obrigado Com a palavra Vereador Mário Gosti Senhor presidente Senhor vereador Senhora vereadora Munir-se Viz-presidente Escreta 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 Eu quero me reportar Ao ofício Do Executivo 1535 2011 Onde Há um veto total Um projeto de lei Que foi aprovado Por essa Casa de Leis E onde o prefeito Disse que Ele seria Inconstitucional Eu acho Que o prefeito Infelizmente Está mal assessorado Porque eu tenho Parecer Inclusive Do Supremo Tribunal Federal Do Supremo Tribunal de Justiça Dizendo da Constitucionalidade Desse projeto Ou seja O município Pode Legislar Sobre A instalação De guarda-volumes Nas agências bancárias Então eu gostaria De solicitar Desde já Fócio vereador Presidente da Comissão de Constituição Justiça Que pegue Para ser Jurídico Se for o caso Nessa casa Ou se for o caso Também pode Eu entrego Ao senhor Senhor presidente Vereador presidente Para que Encaminhe Depois Com parecer Para a derrubada Desse veto Porque eu acho Que nós precisamos Realmente Tratar nossos munícipes De uma forma Diferenciada Está realmente Guarida Com nossos munícipes E eles merecem Realmente Serem melhores Atendidos Nas agências bancárias Da nossa cidade Então desde já Pedindo ao senhor Solicite Um parecer Jurídico Dessa casa Do vereador Jurídico Dessa casa Se for o caso Eu encaminho O senhor também Todos os pareceres Que tem Do superior Tribunal Federal E do superior Tribunal de Justiça A respeito Dessa matéria Muito obrigado Senhor presidente Com a palavra Vereador Ricardo Adriano Salles Senhor presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Eu só gostaria De me pronunciar A respeito Da reunião Que eu participei Na tarde de hoje Na Sanepar Com os membros Da Sanepar Essa reunião Foi Lá no Centro Empresarial Em Porto União Onde a Sanepar Anunciou As obras Que vão ser realizadas Em torno De um milhão De reais De investimento Nessas obras Elas vão se dar início Depois de amanhã A empresa Já está se instalando No município A empreiteira Que ganhou A licitação Para Para executar Essas obras Cerca de 25 Pessoas Da região Do município De União Da Vitória De Porto União Serão contratadas Então vai gerar Alguns empregos Duas bombas De captação Motobombas Novas Que era a grande Preocupação Aquelas bombas De captação De águas Estão sucateadas Não tem peça De reposição Existia Uma preocupação Enorme Que viesse A ocorrer Uma falha Com aquelas bombas E a captação De água Do município De União Da Vitória E Porto União Ficassem prejudicados As duas Motobombas Já foram Compradas Em torno De um milhão E trezentos mil Reais Também De investimentos Vai gerar Transtornos No centro Da cidade Essas obras Ali vão Principalmente Para Porto União Vai se iniciar Por volta Do Ópera Do Bradesco Vai se estender Por toda Matos Costa Para atender A falta De água Que está Ocorrendo Lá no conjunto Porto União Em União Da Vitória Onde a gente Está constatado E tem Grande reclamação De falta De água Que é No bairro São Gabriel Vai estar Contemplando Também O São Gabriel E por consequência Também A região Ali da Nutrivale Então Gostaria De passar A vocês Sobre essa Eu gostaria De fazer uma Pergunta Para o vereador Sobre o seguinte Dentro desse projeto Existe alguma coisa Para a estação De tratamento De água Porque a grande Preocupação Realmente É que a estação De tratamento De água Já não comporta Mais O tratamento Da água Para nós É isso Que me preocupa Porque eu tenho Acompanhado A Sane Para muito tempo Eu Vereador Daldinho Sempre está presente E o senhor Também Vereador E realmente A minha preocupação É essa Com o tratamento De água Há mudança Existe a previsão De mudança Já de imediato Porque não adianta Você pôr bomba Captar água Se não tiver capacidade De tratamento Dessa água Uma parte Do senhor presidente Também Eu gostaria De perguntar Se a Sereza Tem sido convidado Para o senhor Não Então eu fui convidado E o Ricardo Porque o seguinte Senhor presidente Eu Eu me manifesto aqui Até Bastante Nervoso Nessa parte A Sane Park Deixou de Gastar Investir Nando Vitória Mais de 20 anos E foi o que eu Tratava todos esses problemas Eu Um vereador Que denunciou A Sane Park Durante todos esses anos Aqui Do vereador Principalmente na questão De falta de investimento No conjunto No conjunto Cristo Rei No conjunto No bairro São Bernardo E Eu só vou dizer Para vossas excelências Essa câmara Tem que ouvir Tem que ser reunida Todos os vereadores Para se manifestar Na exposição De trabalho Eu não vou jamais Compactuar a Caça de Park Se a dona Sanepa Não cumprir O que nós precisamos Que ela cumpra aqui Então Não adianta Vim agora Dar uma Marmelada Na hora da morte Que o troço é feio Então eu quero só dizer Senhor Muito obrigado pela parte No primeiro momento Vereador Eu também achei Estranho A reunião Se dar Em Portugão Recebi o convite Foi feito também Às pressas Hoje de manhã Mas não podia ir Ele falou Pode ir Foi na parte da manhã Que eu estava presente Em outra reunião E fui representar A câmara Devido a essa situação Mas realmente A preocupação existe Porque dentro Desse projeto De execução Dessas obras Em torno de 90% Pelo que eu olhei Do desenho lá Vai atender Portugão E é Tudo com cronograma Protocolado No Ministério Público Graças À manifestação Popular Que teve Na cidade De Portugão Aí está Contemplando Na vitória Existe já O projeto De ampliação Dos reservatórios Numa segunda etapa Nessa não Apenas Da tubulação De maior Diâmetro Inclusive Já No A proximidade Do passado Aqui da ponte Já vai ter Uma tubulação De maior Diâmetro Então eu gostaria Só de passar Aos senhores Essa situação Da reunião Que eu presenciei Na tarde de hoje E que realmente Nós temos que estar Acompanhando Somente Uma parte Posso Repetir Em relação Até foi O presidente Moisés Me solicitou Que fosse representar A Câmara Também em Portugão Há uns meses atrás Sobre a Sanepar Que eu estive lá E realmente É aquilo que o senhor Falou Tá sendo Foi feito Em Portugão E tá sendo A maioria Dessas obras Vai ser feita Em Portugão Porque foi feita Uma ação popular Foi entrada Na promotoria pública E a Sanepar Tava sujeito A uma multa diária Se não Resolvesse esse problema Então a Sanepar Ela tá tomando As devidas providências Segundo Naquela reunião Pra que isso Venha a sanar Aquele problema lá Bom que tá sendo Feito alguma coisa Para o Nando Vitória Também Então a gente Tá contente Porque tá Por consequência Atendendo a população Nando a Vitória E onde tínhamos Dois pontos críticos Que era o bairro São Gabriel Que era fim de rede E que tava Ocorrendo a falta de água Só gostaria também De me pronunciar A respeito Ricardo Por favor Só mais uma parte A respeito Pra não fugir do tempo Eu gostaria que Através da presidência Dessa casa Fosse solicitado O comparecimento Que alguém Da Sanepar aqui Pra que a gente Pudesse esclarecer Tem esclarecimentos A respeito de várias coisas Principalmente Eu acompanho Desde que eu estou Assumir o mandato Como vereador Tem acompanhado A Sanepar Tem uma preocupação Muito grande Com respeito A Sanepar Por causa Dos problemas Causados Com a falta de água No nosso município Eu acho que seria Senhor presidente Hora da gente Chamar alguém Da Sanepar Aqui pra gente Tentar negociar Ou iniciar Um entendimento Junto a Sanepar A preocupação Nossa Vereador Marlos É muito grande Principalmente A gente que convive Mais No bairro São Bernardo Com aquela situação Do famoso Pinicão Onde nesse período De enchente Não existe O tratamento Do esgoto Simplesmente A água Da enchente Está se misturando Com o esgoto Aí eu queria Saber da Sanepar Também Se ela vai abonar O pagamento Da taxa de esgoto Durante esse período De enchente Teria que abrir mão Desses recursos Pra não estar fazendo O tratamento É A única Único local Seguro Onde se fazer Uma Uma pista De caminhada Seria Na Avenida Bento No município Não da Vitória Parabéns a Porta União Que tem a Perimetral União da Vitória Não tem um local Pra se fazer passeio O pessoal usa a BR Caminhada em volta Das pontes O perigo é grande Uma pessoa Em alta velocidade Pode acabar Correndo um acidente E vindo a Causar Grandes transtornos Contemplando Ali o bairro São Bernardo Que foi tão afetado Com enchentes E fazer uma pista De caminhada Ali Como é que as pessoas Vão caminhar lá Com aquele mal cheiro Daquele jeito Então o lixo Que se apresenta lá E só gostaria Também de me pronunciar A respeito Do palanque Que foi armado Ali pro 770 Existe a preocupação Que no ano que vem A organização do desfile É por conta Por conta do nome da vitória O palanque Foi armado ali No dia 6 A tarde E ficou armado Até na sexta-feira O desfile foi na quarta Não foi Não houve desfile O desfile já foi cancelado Na terça-feira A tarde No dia 6 Ficou armado Ali na quarta Na quinta Somente na sexta-feira Que foi desarmado Começo de mês O transtorno que deu O pessoal que ia usar banco Um entroncamento importante Ali é fluxo de veículos Não é mais como antigamente Que tinha meia dúzia de carro Que você podia deixar O palanque uma semana Então realmente É uma ideia Para que se converse Para que se agilize A desmontagem Ali do palanque Onde as autoridades Acompanham o desfile Já no mesmo dia Não tem mais condições De deixar Nem pro dia seguinte Que dirá Aquela chuva Mal sinalizada Deu acidentes Casou um transtorno enorme Naquele entroncamento Também Uma ideia Sobre O corte do bolo Quero também Deixar como ideia Aqui Que o município No ano da vitória Venha adotar Um sistema Do aniversário De um município Diferenciado Bolo De 119 metros 120 metros Que seja Distribuído Nos bairros Proporcional Uma quantidade De bolo Para cada bairro Servido Dentro das associações Privilegiar Os bairros Mais carentes Ali em Porto União Pessoas pisando Por cima Eu fui Num evento Também Um bolo Pelo chão Esfregando Um no outro Pegando com a mão Colocando em sacola Quer contemplar A população Quer fazer Um evento Em cima Não faz isso É em falta de higiene A maneira que é Conduzido Que é transportado Que fica exposto lá Arriscado A qualquer momento Uma chuva De vento Aqui nos últimos Dois anos Levou uma sorte enorme Olhando lá Cortando o bolo E olhando O tempo escuro Do jeito que estava Lá em Porto União O tempo que colaborou Mas mesmo assim Desperdício E eu acho Que deveria ser adotado Outra forma De se comemorar Distribuindo Para comunidades Mais carentes Transferindo Para os centros Comunitários Fazer divisão Para a população Mais carente E isso seria Minha opinião Seria isso Seu presidente Obrigado Boa palavra O vereador Júlio Ressupires Senhor presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Imprensa Falada E escrita Munizmos Aqui presente Tenho que Descordar Do Ricardo Na parte Que ele Falou Do transporte Quer dizer Que nós temos A honra De ter A formada Com parceira A formada Que manda Os caminhões Furgão Lavado Limpo E que nós estamos Transportando Transportei Na última Pra União Da Vitória E nessa Pra Porto União Que o Porto União Me pediu E a formada Prontamente Entendeu E temos lá O pessoal Da formada Que manda Varrei Manda lavar Se os furgões São novos Na parte De transporte Eu posso ter Certeza Que naqueles Furgões Ali Tem muito De jeito Não Pode Aí na rua É diferente Outro problema Na parte De transporte Eu quero te dizer Que já teve Há tempos Atrás Que se puxavam Em caminhões Aberto Mas As últimas As últimas Boas Foi Quem trouxe Foi a formada Empresa Que está ajudando E que tem Tanto Trouxe De União Da Vitória Como Trouxe De Porto União Eu estava Vendo O pronunciamento De todos Os vereadores E Do Detran Também Estou junto Quando você fala De Detran Quando você fala Que estão fazendo LTS Que você paga De novo Na verdade Não é só Detran Você paga Aqui multa Que você não foi Na cidade Tem várias E várias pessoas Pagando multa Lá de Belo Horizonte Que o cara Nunca Não conhece Nem Belo Horizonte Não conhece Nem Curitiba Está pagando multa De Belo Horizonte Quer dizer Na verdade Nós vivemos Em uma fábrica De multa No Brasil É Multa De tudo jeito E Imposto De tudo jeito Que vem Mas eu Vindo Os novos E diz Eu Aqui pensando Hoje A realidade União do Vitória A gente sabe Que asfalto É bom Todo mundo Queria ter asfalto Na frente da casa Mas hoje Nós temos que Analisar O planejamento E pensar mais Hoje O momento Que nós estamos vivendo Você vai No bairro São Bernardo Quantas e quantas Famílias Fora Você vai Em São Cristóvão Quantas e quantas Famílias Na vida No São Cristóvão Na cidade Jardim Desabrigado Você vai lá Na Ficesp Você vê O maior sofrimento Aquelas pessoas E Eu acho que Isso vem de anos E anos E anos E anos Acho que a realidade Hoje O momento Do União do Vitória É se pensar De Resolver o problema Dessas famílias E um problema Mais sério Se você vê Hoje Que quando chega Seis metros e meio A água Está avançando Na cidade Sendo que Tempos atrás Precisava Sete metros Para chegar Onde está chegando Com cinco e meio Por quê? Porque é aterrado Tudo quanto é Banhado É aterrado É feito aterros Grande Nós temos ali Na própria Saz Acabou de falar Ali Da Ribeirinha Na Bento Nós temos ali Os aterros Foi feito Foi feito um motel Ali Onde a água Ficava Que não vinha mais Para frente Foi feito Estão fazendo Mais uma aterra Então Se você pegar Os caminhões De terra Que você vê Por aí Onde é que vai? É tudo nessa área Baixa E a água Está invadindo Cada vez mais Aonde é a cidade São aterra Ali São Bernardo No sábado Conversava Com os moradores Estavam Eles não estavam entendendo Nunca pegou água Aqui Só pegava 7 metros 7 metros e vinte Depois está entrando Dentro da casa O que que é? É os aterros Quanto mais aterrar A água Para o mundo verão Tem que vir Então isso aí É uma coisa séria Que tem que ser resolvida Volto a dizer O asfalto é bom O asfalto é bom Todo mundo queria ter Agora Nós precisamos pensar E o planejamento Tem que trabalhar Em cima Desse povo E sofrido E que acaba Trazendo aí Também um transtorno Para a prefeitura Por causa dos gastos Que tem E isso aí Tem anos Que é três Quatro vezes Que acontece Uma enxetinha dessa E que dá tudo Esse transtorno Então Eu penso Uma forma aí Que hoje Por exemplo Nós vamos ter Entre cinquenta A sessenta casas Que está vindo Uma verba Que vem da secretaria Da Fernanda Reis Passando Para qual par Para se executar Essas casas Com esses molhadores Mas o que Nós temos que fazer Além de tirar Esses molhadores Tem que começar A ver quem Tem que ter responsabilidade A Copel Os terrenos da Copel Vão tirar de lá A Copel tem que Assumir a responsabilidade Desse terreno Não deixar mais invadir Porque não se resolve Nada fazer cinquenta casas E amanhã depois Tiver cem Nessas áreas da Ribeiria E não se deve Deixar construir também Porque nos últimos anos Foi construído Muita casa Nesses lugares Que automaticamente Com cinco metros Cinco metros E meio Estão pegando Essas casas Então temos que Temos que também Fazer reunião Conversar com o prefeito Ver o planejamento E olhar Por esse lado Porque daí Na hora do sofrimento Não adianta Tem que botar caminhão Tem que botar gente Tem que ir lá Tem que tirar Não tem outra coisa A fazer Mas só que parece Que a coisa é assim Ela vem Feito tudo esse trabalho Ela volta embora E para Se ninguém faz nada Cada vez Você vê As áreas baixas Aumentando O número de casas Aumentando O número de barracão Então nós estamos Levando o problema A descer do problema Nós estamos fazendo Que nem Certos órgãos Que marcam a reunião Fazem a reunião Para marcar a reunião Assim está Acontecendo Com essa parte Do Rio Iguaçu Essa parte Cheia Essa parte Que devia ter Um carinho Especial Por parte Tanto da população Assim como Da prefeitura Do planejamento Que se defina isso aí Que não continue Sempre Nós vamos ficar Nós vamos morrer E ficar os outros Tirando gente Da enchente E construindo Em cima Da enchente Construindo Aonde pegar Então eu acho Que nós Como representantes Do povo também Devemos O presidente Deve marcar A reunião Com o prefeito Com o planejamento E principalmente Nessa hora Agora Que é a hora Difícil Que é a hora Que a gente Pode ir lá Comprovar Firmar Onde é que é As áreas Que realmente Não podem estar Sendo construídas Mais Isso é um pedido E se for aceito Acho que todos os vereadores Vão estar presentes Porque cada vereador Representa uma parte E é um assunto Que deve ser Tratado com carinho Sempre disse E vou continuar dizendo O asfalto É bom É bom Todo mundo queria Agora Entre o asfalto Eu ainda fico Com geração de emprego Fazer área industrial Na BR Para atrair empresa Para trazer empresa Para a União da Vitória Por quê? Porque nós União da Vitória E Porto União Somos os maiores Exportadores Exportadores de enxergo Para Santa Catarina Para o Paraná E para São Paulo Que levam Vários casais daqui Para poder Trabalhar E ter sustento Sua família Nós temos Essa BR 5.3 E a 4.7.6 Que o que aterrar Nessa BR O que fizer de aterro Vem empresa De fora E vai Dar geração de emprego As BR É O futuro De União da Vitória O progresso Tem que ser Essa BR Então enquanto Não trabalhar Ser firme Nos aterros Essa BR E trazer Empresas de fora Nós vamos continuar Exportando gente E temos Várias coisas Que nós podemos trazer O Jair Falando Uma empresa Para o Parque de Exposição O Parque de Exposição É um local Que se nós Prover E quiser dar Para a empresa É ir Em Curitiba No Seasa Tem Muitos Empresários Do Seasa Que tem Poder Aquisitivo Muito bom E que se nós Botar nessa BR Uma extensão Do Seasa Quem vem Do Rio Grande do Sul E do Sul do Oeste Os caminhões Que eu passo Dia por dia Vazio Para ir até o Seasa De Curitiba E a União Da Vitória Não é feio copiar Pato Branco Fez isso A Catu Lá Você Só encontra Caminhão Carregando Lá Se fizesse Uma extensão Aqui Ia gerar emprego Ia ter o Seasa Aqui Os nossos agricultores Podiam também Usar Os seus produtos No Seasa Onde Escoar a produção Assim como Nós Aqui A melancia Da região É considerada A melhor melancia Se nós tivéssemos O Seasa Aqui nessa BR Nós tínhamos certeza Que o pessoal Do Rio Grande do Sul do Oeste Ia abastecer O Seasa Aqui na União Da Vitória Mas para isso Tem que ir Lá no Seasa Conversar com os empresários Grandes Que tem lá dentro Vários empresários E trazer a proposta Mas para isso Nós temos que dar Um terreno Ou um barracão Se tiver aterro Na BR Tenho certeza Que vem alguém Se estava aqui Então Essas coisas Que nós temos que Brigar mais E lutar Porque Muitos dos nossos Irmãos Menina da Vitória Muitos dias Não tem o que comer E você passa De ano por ano De ano por ano De prefeito Para prefeito E a situação Sempre continua a mesma Muito obrigado Sr. Presidente Gostaria Mais alguns Vê Gostaria de parabenizar A Defesa Civil Os funcionários Da prefeitura Que estão Trabalhando No final de semana Na gente O grande apoio Que o prefeito Junco Deu com esse pessoal Nada mais Havendo Agradeço A presença Dos funcionários Estatuais Municipais O nosso Supremo Vereador Carlos Topos Que Presidente do partido Verde Eugênio Com o Valshub E demais funcionários A imprensa Do Avia E do Do Detran Agradeço A presença Dos senhores E diz E convoco A próxima reunião Ordinária Para o dia 19 de setembro De 2 milhões Em horário regimental Senhor e senhora Vereadora Obrigado Do Ataque Boa noite Boa noite Até a próxima O que é isso?